So, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana, eu dou aula de inglês há 26 anos. Minha história começou 26 anos atrás, quando eu fui morar na Inglaterra, na capital inglesa, Londres, e me apaixonei por essa língua maravilhosa, que hoje eu tenho gratidão com essa língua que é o meu trabalho, me dá a oportunidade de fazer muitas amizades, como as pessoas se conectam, às vezes, ah, você fala inglês, que legal, fala sobre viagens, que mais, sobre trabalho, jogos, é incrível como as pessoas se conectam com a gente, então isso é muito legal. Então essa é a minha história, e eu sou a fundadora da Holanda, no Bilingual Education, aqui de Itapeva, que é uma cidade no interior de São Paulo, a Londra já tem 26 anos, também, e a escola chama-se London, porque eu me apaixonei pela capital inglesa que chama-se London, London, baby. Ok, guys, and this is my very good friend, Eric. Hello, guys. He's the one who has been helping us a lot. Ele é o cara que vem nos ajudando a lot. I'm just doing my job, nothing more, nothing less. Are you happy with your job? I am very happy with my job. Eu perguntei se ele está feliz, se ele é feliz com o trabalho dele. Ok. So, please, introduce yourself. It's my time for the spotlight. É meu tempo do holoforte. So, my name is Eric Villela, I am 24 years old. I study English since I was eight years old. Meu nome é Eric, eu tenho 24 anos e eu estudo inglês desde os oito anos de idade. With videogames, músicas dos anos 80, 90, músicas de gênero mais tipo rock, metal. E sou professora aqui da London. Gosto muito do meu trabalho, que é passar o conhecimento, porque na minha filosofia, quando você ensina, você também aprende. Very true. You learn twice. You learn twice. Você aprende duas vezes. E, Juliana, oi.